Faça boa todo mês Jogo no copo dois dedos de destilado escocês Eu nem ligo pra vocês, olho gordo não tem vez Quer ter tudo que eu tenho mesmo sem ter feito nada que nós fez Tô voando baixo, bota mais um analista Ela só quer flash se tu for protagonista Diz que nunca viu igual e quem disse que eu sou normal tem Gente pagando pra ver e tem gente que diz que eu não valho real E os que tentaram, não ficou legal Bem intencionada, vem que nós não trata mal Apertei a brava, joguei com ice na ral Tô fazendo o que eu quero mesmo que seja ilegal Elas tão achando ilegal, tem invejoso passando mal Tô direcionando a BM, fumando e fazendo girar o capital E os que tentaram, não ficou legal Tô direcionando a BM, fumando e fazendo girar o capital E ela quer meu Rolex, meu Jolie E ela quer meu paque, meu plaque Tô investindo na B Tô investindo na B É tanta nota que não dá no bolso Bunda gigante, não cabe no banco Senta puxando meu cordão de ouro Compro de quilo, boto na balança Contando nota essa bunda balança Vê se agiliza, meu tempo tá caro Muita viagem, vários fluxo horário Senta na pica do chefinho Da zona oeste, eu tô vindo de baixo Compro tudo que ela pede Nem esquenta, vê que tá tudo pago Antes corria atrás do dinheiro Hoje essas nota trabalha pra mim Ganho em dólar tipo os mano de fora Procurado eu vou sair do país Diversifico as shotas que compro Diversifico as ações que tenho Diversifico as ações que compro Vida de filme não é desenho Ficando rica eu vou lançar Rolex Muito paque e muspla que ela quer Chega que tem tudo que tu quiser Chega bem e eu sei o que tu quer Ela quer meu Rolex, meu Jolie E ela quer meu paque, meu plaque Ela quer meu Rolex, meu Jolie E ela quer meu paque, meu plaque Embrouido doom